Salve pessoal, beleza? Com a última atualização do Fightcade, ele trouxe uma ROM nova do Ultimate Mortal Kombat 3 para a arcade, pessoal. Essa ROM, ela tem várias novidades, ela roda 60 FPS e tem várias outras novidades. Essa ROM, pessoal, é a ROM que os Top Play de Ultimate Mortal Kombat 3 usam para jogar online via Mami, como o Leap Rock, entre outros, utilizam ela para jogar no Mami. E saiu essa ROM para o Fightcade, Fightcade 2. Só que o Fightcade 2, pessoal, ele não faz download automático dessa ROM e você não consegue, você procura essa ROM na internet e você não acha nem a pau, pessoal. Eu caixei aqui e estou trazendo para vocês, porque essa ROM aqui ninguém tem praticamente. Eu consegui aqui e vou passar para geral. Vou tirar na descrição aqui o download da ROM para vocês testarem e eu vou mostrar para vocês as novidades da ROM aqui, tudo que ela tem, vou falar para vocês. Belezinha? Você vai fazer o download e vai vir isso aqui, esse WinRar aqui, você extrai ele. E aqui dentro, vai vir essas duas ROM aqui. Só vocês copiarem ela, dá um CTRL-C aqui, vou clicar com o direito do mouse aqui, dá um copiar, aí vocês vão abrir a pasta do Fightcade de vocês, vou colocar o meu Fightcade aqui para vocês verem. Calc, games, Fightcade 2, aí vocês veem aqui, uns, FB Neo, uns. Aí você joga as uns aqui dentro, o Mortal Kombat já vai funcionar. Aí galera, vocês vão abrir aqui o Fightcade, ó, fez. Devem estar querendo saber qual dos Mortal Kombat 3 é, porque tem vários aqui, né pessoal, ó, vou digitar Ultimate aqui, ó, para vocês verem. Fate Mortal, olha isso, tem várias versões, a 3, essa aqui, Cup Edition, essa, 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 qual é pessoal? A versão, nova do Fightcade, é essa aqui, Ultimate Mortal Kombat 3, plus hack, eu já estou com ela aberta aqui, ó, essa aqui, essa aqui é a versão que a galera que é top play, ela usa, para jogar no MAMI online, mas no MAMI, dá trabalho para jogar online, né, aqui no Fightcade é bem simples, ó, a sala está aqui, é só jogar. Vou mostrar o jogo para vocês aqui, ó, que ele está funcionando tranquilamente. Podem ver, vou botar aqui, isso aqui, ó, o jogo tem o Classic Mode, que é o 1x1, o 2 vs 2, e o modo Tornamente, esse modo Tornamente, para quem já jogou a versão de Super Nintendo, sabe o que é esse modo aqui, aqui no Classic Mode mesmo, só para mostrar para vocês, ó, qual é a, as novidades dessa ROM, pessoal? Ela tem o Smoke Humano liberado aqui, completinho, e também tem o, Noob Saibot, pessoal, o Noob Saibot aqui, ele está com todos os golpes, está tudo completinho, pessoal, já que escolheu ele, vou mostrar para vocês, ele está com todos os golpes aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá completo, com todos os golpes, mas ainda tem, mas tem uma novidade ainda, para vocês, pessoal, quando vocês forem jogar, vocês vão abrir aqui o jogo, ainda falta um personagem, pessoal, tem mais um personagem, que o jogo tem, mas ele não mostra, ó, quando vocês abrem o jogo, vocês vão apertar o F2, pessoal, vai abrir o menu do jogo, aqui é o menu do fliperama, você pode mexer em várias coisas aqui, beleza, aí vocês vão vir aqui, ó, e um MK3 mais 7, aí aqui, ó, em Fight Select, ó, Fight Select Screen, vocês vão mudar aqui, ó, de original, vou colocar Improved, beleza, o que mais tem aqui, tem mais uma coisa, que eu queria mostrar para você, deixa eu achar aqui, ok, aqui, pessoal, ó, essa opção aqui, ó, se você é uma pessoa que gosta de fazer Fatality, Brutality, etc, é, logo quando você derrota o inimigo, ele fica a Zonzo ali, porque, por mais ou menos uns 5, 6 segundos, você tem que fazer o Fatality, se você deixar isso aqui em On, pessoal, ele vai ficar mais ou menos, acho que uns 20 segundos de pé lá, então você pode fazer Fatality, Brutality, o que você quiser lá, beleza, e caso vocês fuçarem tudo aqui, pessoal, tem uma porra de opção aqui, e vocês falarem, poxa, eu caguei tudo o jogo, eu não lembro mais, é, como deixa, eu não lembro mais o que era o padrão, vocês vêm aqui, pessoal, deixa eu achar aqui, ó, ó, vocês vão ver que, e o Tile, pessoal, olha, e aqui, ó, tem default, tem que clicar aqui em default, ó, e o jogo volta original, do jeito que era, beleza, até que eu vou mostrar pra vocês, ó, settings, que voltou ao normal aqui, tá vendo, aqui você tem que deixar sempre aqui, ó, no Improved, você e de preferência, seu adversário, tem sempre que deixar Improved, pra não dar nenhum bug, pessoal, beleza, aí vocês vêm aqui, ó, Return, Settings, Exit Menu, agora, olha só, quando vocês forem jogar, olha agora, a tela mudou, vocês estão vendo, olha só, a tela de seleção de personagens, e olha, nós temos o Rain aqui, agora, e o Rain também está completo, pessoal, com todos os golpes aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá completo, pessoal, com todos os golpes, todos os combos, um, o time, a máquina deixar, né, eu fazer alguma coisa, porque a máquina, esse jogo, apela aqui, só, Ele tem um chute aqui que atravessa a tela, pessoal. É que a máquina não deixa eu fazer. A máquina é esperta aqui. Então basta ela dar uma rasteira em mim. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele pra cima e fazer. Aí, ó. Tá vendo? O rain aqui tá completo, pessoal. Aí, ó. Certo. Pessoal, quais são as novidades dessa run sem ser os personagens novos? Pessoal, essa run aqui, ela tá com todos os cenários. Todos os cenários que tem no Mortal Kombat 3 e no Ultimate. Tá completo. Todos os cenários. E também tá completo nessa versão aqui. Todas as finalizações. Então tem todos os fatalities. Tem todos os babalities. Todos os friendship. Todos os animalities. Todos os brutalities. E os stage também. Tá tudo completo, pessoal. Porque pra quem não sabe, a versão de fliperama, ela... Não tem tudo, né? Cada versão tem alguma coisa. A versão de Super Nintendo tem os... Os brutalities. O Mortal Kombat 3, ele tem os animalities. Cada versão do Mortal Kombat, pessoal, tem alguma coisa. Nessa aqui tá todo completo. Todas as finalizações tá tudo aqui. Nessa run aqui. E ela tem mais uma novidade, pessoal. Ela tá sem bug, pessoal. Essa versão aqui, todos os bugs foram corrigidos. Então não tem como fazer infinito aqui, pelo que eu sei. Pelo que eu pesquisei, essa versão aqui, os bugs estão corrigidos. Não é possível fazer combo infinito nessa versão aqui. Tá tudo corrigido. E ela tem uma última novidade bem legal, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é o seguinte. Você pode escolher a cor do seu personagem agora. Antigamente, você... O Player 1 vinha com a cor padrão. E o Player 2 vinha com uma cor secundária. Pra não confundir os personagens. Agora você tem cores pra escolher. Olha só. Tá vendo o Scorpion? Olha, ele tem um amarelo. Um amarelo mais escuro. E olha, um cinza. Olha o Liu Kang. Todos os personagens tem várias cores. Olha, olha. Todos os personagens tem várias cores. Olha. Tá vendo? Tem cores diferentes, olha. Ali só muda os shorts dele, olha. Ali só muda os shorts dele, olha. Ali só muda os shorts dele, olha. Aqui, deixa eu ver um que tem uma cor bem diferente. Ah, o Smoke tem preto, pessoal. Olha só, o Smoke preto. Que legal. O Smoke sempre foi roxo, né? O robô. Agora, olha só, ele é preto. Olha aí que legal, pessoal. Olha, vou mostrar mais algumas cores pra vocês. Vou colocar até aqui. Dois players. Vamos ver alguma outra cor aqui, olha. Shantzung morena. Olha aí, pessoal. Tem um Sector laranja. Mas o Sector laranja eu achei feio, pessoal. Olha isso. Tem uma cor preta aqui do coisa. Deixa eu ver o que acontece nessa cor aqui. Olha, até bugou, pessoal. Ah, dá pra deixar o Kano preto, pessoal. Olha lá. Vamos ver outra cor aqui. Essa cor é feia, deixa ele preto. Deixa no Classic Mode mesmo. Olha, o Ren aqui tem outras cores, olha lá. Assim deu, assim deu, só muda ali a roupa. A Shiva ali, olha. Olha que bacana. Ele fica mais preto, ele já é preto. Olha isso. É a Kitana cinza, vamos ver. Quem que é essa aqui? É a Kitana? É a Kitana cinza, pessoal. Olha isso. Vamos ver a última cor aqui pra vocês verem. Mas acho que vocês já entenderam. E pra você mudar a cor, pessoal, é o Start. Departa o Start que ele muda a cor dos personagens, entendeu? Departando Start. Vamos ver se tem um Sub-Zero diferente, não tem muito. Nightwolf. Vai ter um Nightwolf mais laranja, cabelo preto, olha. Na parte Start vai mudar a cor. Olha só que legal passar. Então é isso que eu queria trazer pra vocês aí. O novo Mortal Kombat. Vocês podem ver aqui no cantinho da tela, olha. Tá 60 FPS ali, olha. Essa versão aqui é 60 FPS. O jogo roda bem melhor, bem fluido. E eu vou deixar o download aí pra vocês. Baixar e jogar, pessoal. Quem quiser jogar comigo em live. Quem quiser chamar os amigos pra jogar aí. E se a galera animar, eu posso fazer um campeonato de Ultimate Mortal Kombat 3, cara. Esse jogo é muito bom. Essa versão tá excelente. Os bugs estão corrigidos aí. Tem um monte de novidade aí. Todos os cenários. Todos os fatalities. Todos os brutalities. Animality. Tá completo, pessoal. Essa versão tá bem legal aí. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu. Falou. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Foi.